E agora a gente muda de assunto para falar de educação. Faltam poucos dias para o Enem, né? E muitos alunos estão aí na expectativa para essa prova. Mas nesse período que antecede o exame, o segredo é relaxar mais do que estudar, sabia? Afinal, a preparação começa bem antes. Nada de distrações para a Júlia. A internet do celular só é usada para acessar simulados virtuais que ajudam a revisar o conteúdo do Enem. A estudante está dedicada porque quer usar a pontuação do exame para ganhar uma bolsa na faculdade. Uma bolsa integral. Então por isso que a dedicação é real. Dedicação real, porque é a primeira vez, não tem que estar bem preparada. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. E quase 40 mil alunos do Noroeste e do Oeste Paulista vão fazer as provas. Além de servir para avaliar a qualidade do ensino médio no país, o exame também serve para que os alunos tenham mais chance de entrar na universidade. Algumas universidades aceitam já o Enem como substituição de vestibulares. Algumas ainda não utilizam como essa substituição total, mas sim parcial. Algumas utilizam como uma nota complementar, ou até para comparação de prova, para diferenciação. Às vezes o aluno tem uma mesma pontuação, aquele que prestou o Enem acaba conseguindo uma nota maior. A preparação para o Enem começa há bastante tempo. Desde o início do ensino médio, a maioria dos alunos já começa a fazer o exame para chegar agora, no último ano, confiante de que vai ter um bom resultado. O Matheus tem 17 anos, já prestou o Enem duas vezes e precisa muito da pontuação. Eu quero entrar na faculdade e fazer um curso dos melhores, que é na UFSCar, em Engenharia Química, que é o que eu quero. Para usar o resultado do Enem. Sim, o resultado do Enem para passar. Para quem, igual ao Matheus, também está na expectativa, é preciso moderar nos estudos nesses dias que antecedem as provas. Afinal, não dá para aprender todo o conteúdo de um dia para o outro. A dica é do professor. Agora é o momento de ter uma alimentação adequada, ter um descanso adequado, segurar um pouquinho nas festas e relembrar, fazer uma leve lembrança e relembrar alguns conteúdos mais importantes. Mas agora é o momento de quem estudou e estar preparado, não adianta querer pegar firme agora. É o momento de dar uma baixada no ritmo e bola para frente. É o momento de dar uma grande energia. Então daqui. Obrigado.